Olá gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa cultivando no quintal. Hoje eu vou falar para vocês de suculentas que a gente comprou um roseta e quando se vê já tem uma árvore. Não é a questão aqui desta Calanque Orgealis, que é a colher de cobre. Eu estou mostrando ela aqui para vocês porque ela está com floração. É a primeira vez que ela está florindo aqui. Eu achei muito fofo, gente, essas folhas aí cor de cobre com essas florzinhas amarelas. Bem bonitinha, demora muito para abrir. Essa haste estava formada há muito tempo e é uma floração aqui de Calanca que eu achei bem interessante. Todo mundo sabe que a colher de cobre já é uma árvore, desde que a gente compra ela, já é em formato de uma arvorezinha, assim como a Jade, né? Então, não são dessas que eu vou falar. Tem a Portulacara afro também, que é uma arvorezinha, mas eu vou falar das suculentas que formam roseta. A Jade aqui, eu tenho bastante Jade, só para mostrar para vocês que eu tenho várias arvorezinhas, sim. São esse tipo de planta que eu gosto de deixar como árvore, mas as outras eu vou falar um pouquinho mais durante o vídeo. Vou começar aqui pelo número 1, gente. Aqui eu vou mostrar vários, que é o gênero, os eônios. Então, eu vou mostrar vários aqui que eu tenho para vocês. Esse é o com o Kel. Eu comprei uma rosetinha no pote 6 e hoje eu tenho essa arvorezinha, sim. Os eônios não são todos que eu gosto dele em forma de arvoreta. Eu gosto de cortar todas as rosetinhas e plantar tudo junto, porque às vezes os tronquinhos dele saem um monte de raiz aérea, então eu não gosto. Mas esse aqui está bem bonito e por enquanto eu vou deixar ele em forma de árvore assim, porque ele está perfeito. Eu acho que esse aqui eu não vou cortar, fazer a vaciada dele, não. Aqui é o Eônio Castelo Paive. Por enquanto ele está aqui, olha essa rosetinha. Esse eu já cortei, eu comprei um vasinho, o número 6, o pote 6, ele cresceu, fez uma arvorezinha. Aí eu cortei essas rosetinhas e plantei aqui, porque eu quero encher essa bacia. Por enquanto ele está indo, mas ele vira uma árvore. O Eônio Kiwi. O Eônio Kiwi, ele vira uma árvore também, só que eu gosto dele assim. Eu plantei aqui na bacia, fiz essa bacia. Eu gosto de plantar ele todo junto, gente, porque o Eônio, ele tem umas manchas pretas no verso da folha. Muita gente fala que é ácaro, mas eu não concordo. Eu acho que é só pelo fato do vento ficar balançando ele, porque quando a gente toca no Eônio Kiwi, não sei se são todos Eônios, mas o Kiwi, quando a gente toca nele, ele acaba tendo umas manchas pretas muito feias, assim, no verso das folhas. Pode acontecer também de ter fungo e a folha cair, mas só o fato dela ficar preta nem sempre cai. Porque esses aqui, que vocês estão vendo bem bonito aqui, eles estão com mancha preta também. Onde as folhas tocam na outra, estão com manchas pretas. Porém, a gente não vê, porque como está bem juntinho, a gente só vê a parte de cima. E a parte de cima nem sempre fica preta. Então, eu acredito que se fosse um ácaro ou uma doença, ele já estaria aí todo desfolhado. Então, eu acho que é uma coisa dele mesmo. Eu acredito que seja dele mesmo. Pelo menos comigo aqui, depois eu vou fazer um vídeo falando só do Eônio Kiwi. Muita gente está me pedindo aí para falar como que cultiva, porque não consegue. Eu acho que é mais na sorte mesmo, gente, porque ele não gosta de local quente. Aqui é quente. Mesmo assim, ele está bem bonito aqui. Eu plantei roseta e ele já está ficando uma arvorezinha aqui nesse vaso. Nesse vaso aqui não vai dar certo ficar uma arvorezinha. Então, quando ele já não desconjuntar todo aqui, eu já vou ter que desmanchar e fazer novamente. Porque eu prefiro ele assim juntinho, sem ser em formato de árvore. Eu gosto de formato de árvore, só os Eônios, os arbóreos mesmo. Esses assim, Kiwi, esses normais assim. Eu prefiro ele assim em forma de roseta, porque eu acho ele muito bonito. É um Eônio Variegata. É a única suculenta variegata assim que eu tenho em abundância aqui. Eu acho muito lindo mesmo. E pra mim ele tem sido fácil de cultivar, fazendo como eu estou fazendo, né? Que plantar tudo junto. Então, foi uma forma que eu encontrei de cultivar ele bem aqui. Não sei até quando que vai ficar assim, né? Porque tem uma fase no verão que o Eônio fica muito ruim mesmo. Muito... Ele entra em dormência. Mas o ano passado eu tinha uma bacia. E eu só desmanchei ela, porque ela ficou em formato de árvore. Aqui eu tenho o Eônio... Esse aqui eu não sei ainda a ideia dele. Foi um Eônio que veio lá da Bel, do canal Bel Pedacinho do Céu. Ele parece um pouco com o Kel, mas ele é diferente as folhas. Esse aqui é o Balerina. Esse aqui me traiu. Ele era variegata. Ele também veio lá da Bel. E agora ele ficou todo verde. A gente deixou de ser variegata. Mas ele vai virar uma arvorezinha. E esse aqui também eu vou deixar ele virar uma arvorezinha. Ele é todo peludinho. Muito interessante mesmo. Esse Eônio eu achei mais lindo. E tomara que ele volte a ficar na forma variegata. Esse aqui é o Eônio canariense ou canário. Ele também veio lá da Bel. Ele parece o arbóreo. Aquele arbóreo mais escuro. Mas esse aqui fica todo verdinho. E ele fica uma árvore maravilhosa. Eu espero ele ficar uma árvore linda aqui também. Esse aqui, ó. A Bel fala que é o limonline. Mas o limonline que eu conheço sempre é o variegata. Eu não sei se é o limonline sem ser o variegata. Ele vira uma arvorezinha assim. Ele fica bem bonito também. Esse aqui também eu tô pensando em cortar, né? Fazer. Porque ele demora um pouquinho pra poder esgalhar e fazer essa arvorezinha. Não é assim igual o que é o que é rapidinho. Ele vira uma arvorezinha, não. Aí eu penso em fazer uma bacia dele também. Esse aqui que é um arbóreo. A variação dele é... Eu acho que é arto, purpúrio, uma coisa assim. Mas tem várias variações, gente. Então, eu não arrisco falar não. Porque tem vários dos arbóreos com variações diferentes. Até mesmo desses pretinhos. Ele tem várias variações diferentes. Tem uns que é mais largo, outros mais fino. Então, é arbóreo. É um arbóreo do escuro. É muito lindo. Esse aqui também é outro arbóreo. Que eu não sei a variação dele. Ele parece um pouco com aquele canário. Só que o canariense, o canário, ele não fica com essas botas. Esse aqui fica bem marrom. Ele não chega a ficar preto, como o anterior que eu mostrei. Mas ele fica bem escuro e o canário não fica. Fica verdinho. Mas também forma árvore muito lindo, ó. Olha como que tá esse aqui. Esse aqui eu já tirei várias mudinhas dele. Agora eu deixei, né? Porque eu parei de fazer, de propagar. Então, eu deixei ele crescer à vontade aqui. E ele tá ficando uma árvore bem linda. Ele só não tá maior porque o vaso dele tá pequeno. Logo, eu vou replantar ele num vaso bem grande. Que ele vai ficar mais lindo ainda. Ele já tá bem grande mesmo, gente. Ele tem várias galhos. E cada vez ele vai se formando mais galho. Então, esse eônio aqui em forma de árvore fica muito lindo porque ele faz... Ele tem uma ornamentação muito bonita. Ele dá a raiz aérea, mas as folhas dele escondem as raízes. Esse aqui é a clênia fungis. A segunda aqui. Porque os eônios todos foram de um gênero só. A clênia fungis, ele é chamada antes como senécio fungis. Mas mudou aí a categoria, não sei como é que chama aí. Mudou o nome. Agora é clênia. É uma planta bem pruinada. Olha como que ela é cheia de pruína. É... Tom azul. E ela tem uma flor laranja que é bem bonita também. Eu acho linda a flor dela. Também vira uma árvore. Mas eu cortei todas as árvorezinhas que tinha formado. E fiz essa bacia porque eu gosto, assim, das bacias cheias. Então, eu preferi ele assim. Mas ele é uma planta também. Se você gosta de árvoreta de suculenta. Essa aqui também é uma que forma a árvorezinha rápido. Olha aqui o tronquinho dela. Ele fica com um tronquinho bem grossinho. Dá várias brotações. Você fazendo a poda apical aí. Ou poda de beliscão, como costumamos dizer. Então, ele dá muita brotação, assim. Porém, como eu falei, eu gosto das suculentas nas bacias, assim. Pra ver todas juntas, assim, de uma vez. É uma mania que eu tenho, né? Meu marido diz que eu sou acumuladora. Aqui eu tenho a Echeveria McDougall. Falei em Echeveria McDougall. Olha, a Miriam, lá do canal Varanda da Suculenta. Ela perguntou se não seria o Sedum Obeso. Beijo, Miriam. Não, o Sedum Obeso parece um pouquinho a coloração. Mas essa aqui, ela é confundida mais com a súpia. Ela fica bem em forma de árvore mesmo. Ela tem as folhinhas bem pequenininhas e bem gordinhas. O Sedum Obeso, ele tem as folhinhas mais gordinhas. Assim, uma folhinha do Obeso dá umas duas folhinhas aqui da McDougall. E ela fica bem vermelha também, enquanto tá no inverno. Esse ano não teve tanto frio aqui. Ela não ficou tão vermelha. Mas essa bacia aqui, eu fiz só com rosetinhas. E ela já transformou aqui em uma arvorezinha. Eu tirei elas, as ponteirinhas todas dessa aqui, ó. Que tá numa lata. Fiz aquela bacia. Deixei o tronquinho. E ele já brotou novamente aqui. Tá aqui, uma arvorezinha. Então, pra quem gosta de arvorezinha. A Echeveria McDougall é uma boa opção. Porque ela fica uma arvorezinha bem linda. E ela estressada. Ela é muito linda. Gera sempre ela estar com as folhinhas meio avermelhadas. A quarta é a Querência. Também não gosto dela em formato de árvore. Eu gosto de plantar tudo junto assim. Ela fica em formato de árvore. Mas quando a gente vê ela toda junta. Não dá pra perceber que ela está no formato de árvore. Mas quando a gente planta uma separada. Ela fica aquela tipo uma arvorezinha toda esgalhada. Como vocês podem ver aqui. E aí, às vezes, ela acaba não aguentando o peso assim das ponteirinhas. E acaba pendendo. Então, fica como se fosse uma árvore que o vento bateu nela. E ela começou a cair. Por isso que eu gosto de plantar várias juntas. Porque aí, ela não faz isso. A Angel. Quinta aqui posição. Aqui é Vera Angel também. Você queira, quer não. Ela sempre vai virar uma arvorezinha. A minha também eu plantei quando eu comprei no potinho 6. Foi uma rosetinha normal. E de repente, ela começou a virar uma árvore. Mas aí, eu corto também. Eu deixo o planto tudo junto. Porque aí, fica parecendo uma planta só. Mas se você deixar ela assim, ela vai subindo o caulo. E vai transformando aí em uma arvorezinha. E ela fica bem reta. Não fica igual a querência. Aqui, eu plantei tudo na bacia junto, né? A Angel, ela fica... Se caso pender, é só colocar um palito pra tutorar ela. Que ela fica uma arvorezinha bem retinha. Fica bem bonita pra quem gosta aí das arvoretinhas de suculenta. Eu gosto, assim, da bacia cheia. Porque eu gosto de ver tudo junto, né? Já falei isso várias vezes. Mas ela é muito linda. A sexta aqui é a Graptovera Supreme. A Graptovera Supreme, eu acho ela muito parecida com a Debe. Porém, a Debe não faz isso. De ficar esse formato de arvorezinha. A Supreme, você planta uma roseta normal. Daí, a pouco, ela começa a sair brotações entre as folhas. E quando você vê, ela já virou uma arvorezinha. E se você quiser acelerar esse processo, você pode fazer aí a poda pical. Vim tirar as pontinhas, né? Fazer a poda de bisliscão. Tirar as últimas folhinhas. Que aí, rapidamente, ela faz um monte de brotações. E, de repente, ela vira em uma árvore. Essa é uma planta muito bonita. Ela é bem forte. Faz cultivo, propagação. Gisele. Até hoje, eu não sei se a Gisele é uma Echeveria ou Graptovera. Eu chuto que seja uma Graptovera. Outro dia, eu postei uma foto dela. Gente, ela estava aparecendo na pele. Teve gente que até que enganou que fosse essas das Chihose, pele. Mas é porque quando é época de frio, a noite que faz bastante frio, ela fica com um rosado no miúlo. Mas ela não é comumente rosa. Ela é verde assim. Mas, quando ela estressa, ela fica bem rosa no centro dela. Igual mesmo a pele. Ela fica... Ela faz arvorezinha com muita facilidade. É uma planta que cresce muito rápido. Tanto com brotação das folhas, quanto do caule. Se você corta a pó da ela e deixa o tronquinho rapidinho, ela faz várias brotações. E, com isso, ela se transforma em uma arvoreta bem rápido mesmo. Aí, antes de mostrar a arvoretinha dela, gente, eu vou fazer uma panorâmica aqui. Porque o pessoal está me pedindo para ver. É o meu espaço aqui todo. Porque geralmente eu foco nas suculentas, nas bacias, nos vasos. Então, eu vou mostrar aqui uma panorâmica para vocês verem. É bem pequenininho, gente. Olhando assim, até eu me assusto. Parece grande. Mas é um espacinho bem pequenininho. Não cabem muitas plantas. Aqui eu tenho um sombrite vermelho. Num pedacinho aqui. Só para vocês terem uma ideia, essa casinha tem 3 metros apenas. 2,5, eu acho, assim, de lado. Ah, não. 3 metros. Esse lado aqui tem 3 metros. Então, vocês podem ver que é um espacinho de 3 metros. Esse sombrite aí é 3 metros. É 3 por 3. Eu cortei 3 por 3 para fazer esse espacinho aqui. É um espaço que o sol é muito intenso. Então, eu preciso de um sombrite. Aí, eu optei por vermelho porque ele não retém tanto, né? Mesmo o sol sendo quente, não pode ser tão... É... Tirar um tanto o sol que as plantas não gostam. Aí, aqui... Voltando aqui na Gisele. Aqui está a minha arvoretinha de Gisele, que era um tronco que eu tinha cortado para fazer aquela bacia que vocês viram antes. E eu tinha descartado esse tronco, gente. Lá no Cantinho da Misericórdia. E quando eu vi que ele estava formando uma arvorezinha, eu fui lá e resgatei ele e dei um vaso para ele. E ele ficou assim, ó, bem bonito. Ele saiu várias brotações. Todas essas rosetas que vocês estão vendo aqui, ó, pertencem apenas um tronco que eu tinha tirado as folhas, as cabeças, né? Aqui a oitava é a Melo Yellow. A Melo Yellow também, ela fica com esses brotinhos que vão sair. Daqui eu já retiro uma mudinha. Mas, se a gente deixar, ela vai levantando esse tronco. E aquelas mudinhas que saíram pelo calo e vão sendo aí, formando aí mais outros galhos e formando aí uma arvoretinha. Mas eu corto tudo também e faço as baciadas delas, né? Porque eu acho que fica mais bonito. Mas quem gosta, então, é só ter paciência e deixar crescer que a brotações vai ficar tipo uma arvorezinha. Aqui eu já cortei, ó, coloquei aqui na bacia. Tem uma do meio aqui que vocês podem ver que já tá toda a série de brotações no calo. Então, quando essas brotações aqui já estiverem ao ponto de cortar, eu vou retirar e fazer mais uma bacia. E eu não vou deixar ela crescer pra fazer uma árvore. Então, é por isso que vocês não estão vendo. Eu estou falando que as coletas formam uma arvoreta, mas vocês não estão vendo. É porque eu não deixo. Mas, se você gosta, você pode anotar aí os nomes e comprar e deixar formar, porque em breve elas ficam em forma de arvoretinha. Isso eu tenho certeza, você querendo ou não, ela vai formar uma arvoretinha. A Fred Yves aqui, nona posição. A Fred Yves também vai formar uma arvoretinha com muita facilidade. Tanto você cortando a roseta central, quanto não. Nesse caso aqui eu cortei porque a roseta central estava muito grande, estava fazendo sombra nessas outras, nas brotações. E aí eu cortei mais, ela já tinha tido essa brotação. Então, estava uma árvore bem bonitinha, mas estava muito espaçosa, tomando o espaço aqui desses vasos. Então, por isso eu resolvi tirar. Mas, se você tem bastante espaço, você pode deixar uma árvore de Fred Yves aí, magnífica, porque ela tem esse potencial aí de formar uma arvoretinha maravilhosa. E estressada assim, né, gente? Ela fica muito linda, a Fred Yves. É uma planta muito fácil de cuidar, cresce muito rápido. Aí, gente, eu vou dar uma atenção aqui pra esse vaso que está muito lindo. Essa é uma híbrida de White Prince. Está maravilhosa. Ela gostou muito aqui. Eu fiz esse arranjo aqui com vocês na época. E ela está bem bonita aqui. Só que eu quero mostrar aqui pra vocês o que está acontecendo aqui agora, que eu acabei de ver, enquanto eu estava aqui fazendo o vídeo, que elas são umas formigas, gente. Está migrando umas formigas aqui. Mas essas suculentas estão lindas, né? Então, eu não acredito que tem coxonilha. Eu dei uma verificada aqui. Não tem. Quando a gente vê aquelas formigas isoladas andando pra lá assim, significa que tem coxonilhas. Mas, no caso aqui, estou vendo que tem uma migração, olha, de várias ao mesmo tempo. Então, eu acredito que elas estão sempre só procurando um local pra morar mesmo. Olha, elas estão saindo daqui. Ela vem aos montes. Então, isso aqui não quer dizer que sejam coxonilhas, não. Porque elas não vão falar, oh, tem um coxonilha lá, vamos lá, não. Então, geralmente, vem algumas, umas dez, que fica ali comendo as secreções da coxonilha. Nesse caso aqui, elas estão procurando o lugar pra morar. Então, o que eu vou fazer? Uma solução de vinagre e depois eu vou regar aquele vaso, porque se elas tiverem feito ninho lá dentro, né? Moradinha dentro dela, elas vão sair logo. Voltando aqui pras suculentas que formam a árvoreta. A décima aqui é a mini belle, gente. Eu tenho a mini belle, essa aqui é a variegata. Ela veio lá da Bel, do canal Bel, um pedacinho do céu. Maravilhosa essa planta. Eu estou cortando a minha, vocês podem ver. Ela veio uma arvoretinha e eu cortei, porque eu quero fazer uma muda e eu quero fazer a bacia cheia. Então, é assim que eu faço pra aumentar elas. A mamoca também, a nona aqui, a penúltima, né, aqui do vídeo. A mamoca também, assim como a melo e elo, ela faz aquelas protações no caule e depois ele vai subindo e ela forma aí a arvoretinha. E ela tem outra peculiaridade, que é transformar uma roseta em várias. Ela começa transformando em duas, depois três, e com isso o caule vai crescendo. E eu tenho que lutar pra essa suculenta não virar uma arvoreta aqui. Gente, eu tenho que ficar sempre podando, retirando. Ela forma aí duas rosetas numa só. E aí eu vou e corto. Mas ela vira, eu já tive uma arvoretinha dela aqui. Então, eu cortei pra fazer todas essas aqui da bacia. O tronco eu acabei perdendo, porque eu plantei ele sem cicatrizar. E aí, choveu, ela acabou pudrecendo. E aqui eu tenho esse outro tronquinho aqui, que eu tirei a ponteira. E aí ele já está brotando. Então, ele forma assim uma arvorezinha com muita facilidade com essas brotações, né? Porque não é só a brotação do tronco. As rosetas se transformam também. E aqui, a décima segunda, a última aqui do vídeo, é a Letizia, gente. A Letizia também, se você plantar uma roseta só num vaso, a tendência dela é sair várias brotações. E no final, vai formar uma arvoretinha. Mas eu também prefiro ela assim. Mas a Letizia, ela pra formar uma arvoretinha, ela precisa estar mais adubada. Ela precisa gostar bem do ambiente pra desenvolver rápido e formar a arvoretinha. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau, tchau! 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 Tchau!